O que é a Eslováquia? Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. Vamos ao segundo agora. Tudo pronto. O juiz autoriza e a bola rola. Partiu pela esquerda. Capricha. Lá vai ele de cabeça. O que é o gol? Isso daqui é começar o jogo com tudo. Começaram muito bem hoje. Muda. Meteu ali pela direita. Decidiu jogar pela ponta. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Retomaram a bola na hora. Botou para correr. Tiro de meteo. O goleiro vai colocar a bola em jogo. A Eslováquia está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é. Eu já tinha até notado isso. Mas qual seria o motivo? Hamilton. O técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo. A equipe está marcando bem. E abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Krišoviak. Chutão para frente. Skriniar. O time não perdeu a chance. E abriu o placar. Comprido demais. Mas para quem será que ele passou essa bola? Krišoviak. A vantagem de 1 a 0 no placar mostra bem o domínio da equipe. Ganhou por cima de cabeça. E a defesa afasta a bola. Krišoviak. 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 A metida de bola pela direita. Krišoviak. 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 Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima, a visão do jogo também Só faltou acertar o passe E ele perdeu o domínio da bola É lateral Enganou a defesa Agora é com o Puka Hamsik, passou muito bem pelo alto A Slovakia, vive um momento de pouca criatividade na hora do último passe Precisa tentar alguma coisa diferente para dificultar a vira da defesa do aniversário e fazer um gol Tomou um tranco ali e perdeu a bola É falta nele A posição é muito boa Puka foi pego ali e impedimento Clique Clique Zielinski Jogou na frente para ver o que dá O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Bola enfiada pelo meio da defesa É agora Vem a batida Valeu a tentativa Mas a bola foi para fora Substituição Vai ter sangue novo em campo Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida O패 O campo a pedido O campo a pedido O campo a pedido No é que dá O campo a pedido Ou você também Não vai acontecer mais nada Ou você está encerrendo a partida